A música dele, que é o Marinho da Mensagem Onde é que eu sei? Nunca senti Nada além de amor Estou deixando o céu Rumo ao inferno Só sem você Não quer ser nada a fazer Os corações assim Não quer ser nada Sempre existirá Sempre existirá Sempre existirá Toda esperança Sempre existirá Outro lado da noite Onde você está Espantarei no teu olho Não hesitarei Mandarei na escuridão E essa guerra sofrer Os corações assim Não quer ser nada Sempre existirá Sempre existirá E dentro de ti vai Sempre brilhar Sempre brilhar Sempre brilhar Sempre brilhar Um dia Segunda Um dia Um dia Um dia Amém. O coração vazio Aqueça o planeta Se Deus antes nós Sempre irá Sempre irá Sempre irá Sempre irá Sempre irá Sempre irá Oh, oh, oh Obrigado.